Chegando. Chegando. Tchau. Eles queriam matar a gente, eles iam matar a gente hoje, iam levar a gente pra Lagoa Azul ou pra Genipabu. Eles diziam isso? Eles diziam isso. Quantos criminosos mais afim? Tem uma faixa de 5 a 6 lá dentro. São vários, estão até armados, estão armados. Na sua cabeça foi plástico quente? Plástico quente, eu fui torturado demais. Eles bateram aqui, eles bateram com caipa na minha boca, quebraram meus dentes. Ministro, o senhor conseguiu sair de lá de que horas? Eu consegui sair agora e vim correndo pra cá. Pedi ajuda, eu queria ir pra casa, eu queria ver minha família. Eu quero tirar minha família de casa, porque senão eles vão querer matar minha família, que eu sei que isso vai acontecer, meu Deus. Que tortura, que tortura, telespectador. Minha amiga telespectadora, que depoimento forte é esse? Essa aí é uma das vítimas. Esse homem foi torturado, o telespectador foi raptado. Isso no Maruim, aqui em Natal. E daqui a pouco você vai ver a reportagem completa na tela da audiência. Mais uma exclusiva, aqui no programa Patrulha da Cidade. Quatro, quatro homens que foram raptados, foram torturados, ameaçados. A imagem realmente mostra o desespero desse pai de família, meus amigos telespectadores. Atenção, atenção. Eu vou pro intervalo comercial, é rápido, eu volto já com essa reportagem completa, exclusiva. Sou aqui, no programa Patrulha da Cidade, que está no ar. É prego, bate de ponta virada, daqui a pouco eu volto. Aguarda, aguarda, hein! Patrulha da Cidade, oferecimento Potiguar Laboratório Óptico. É daqui, é da gente, é Potiguar. Quarta e quinta com as ofertas do Hortifruti Nordestão. Venha aproveitar! Coma fresca, senha maria, um quilo, três e noventa e oito. Macaxeira, quilo, dois e quarenta e nove. Cenoura e Tangerina Nacional, quilo, oito e noventa e nove. Maçã Vermelha Gala, quilo, nove e noventa e nove. Aceia e Posta Gorda, quilo, vinte e dois e oitenta e nove. Hortifruti Nordestão, da nossa casa pra sua. Promoção Relâmpago Maré Mança. Compre imóveis, colchões e estofado com desconto de vinte por cento à missa. Ou com desconto de dez por cento para parcelar. E até dez vezes no cartão. Mas essa promoção é Relâmpago. É só esta semana. Maré Mança. A especialista em móveis é o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte virou um canteiro de obras. Um novo prédio do ITEP super equipado. Construção do complexo de delegacias especializadas. A cidade da polícia. Tem muita obra pelo RN. Novo prédio da Cavalaria em Macaíba. Décimo segundo Batalhão da PM de Mossoró. Corpo de Bombeiros em Pau dos Ferros. E posto dos Bombeiros de Búzios. Sem falar em tudo que já está funcionando. Cinco novas delegacias em Paramirim. Homicídios. Plantão noturno. Adolescente em Prator. Atendimento ao idoso. E proteção às crianças. Em Natal, reforma de três delegacias. E sete novas delegacias da mulher. O RN é um canteiro de obras. Governo do Rio Grande do Norte. Celebre o amor e a economia deste mês das mães com ofertas extraordinárias. Confira os destaques da quarta e quinta verdes do Favorito. Batata inglesa, 4,69 kg. Mamão formosa, 2,29 kg. Mangatome ou melão japonês, 2,99 kg. Maçã royal, 9,69 kg. Filé de peito lar congelado. Bandeja, 1 kg. 16,99 kg cada. Queijo mussarela pateado, 27,99 kg. Ofertas válidas em todas as lojas favorito. Mães favorito. A força extraordinária do amor. Viver é o bom da vida. Bom todo é estar presente. E quer presente melhor do que compartilhar uma refeição incrível com as pessoas que amamos? Cozinhe, coma, converse, compartilhe, cresça. E não se esqueça de desfrutar de cada momento. Produtos bom todo. O bom da vida. Quarta e quinta com as ofertas do Hortifruti Nordestão. Venha aproveitar. Coma fresca sinha maria, 1 kg. 3,98 kg. Macaxeira, 1 kg. 2,49 kg. Cenoura e tangerina nacional, 1 kg. 8,99 kg. Maçã vermelha gala, 1 kg. 9,99 kg. A 100 e posta gorda, 1 kg. 22,89 kg. Hortifruti Nordestão. Da nossa casa pra sua. Sacolão é mais beleza, pagando muito menos. Vem aproveitar. Alicate para cutícula mundial, por R$ 17,99. Cama Salão Raten, por R$ 399,90. Shampoo ou condicionador 2 litros Aline, por R$ 19,90. Kit Scala Shampoo mais condicionador, por R$ 11,99. Secador Super Dry da Lys, por R$ 99,90. Essas e muitas outras ofertas, você só encontra aqui. De tudo, muito você tem aqui, no Sacolão, Sacolão. Super é ter morte e fruta e fresquinho, sempre perto de você. Show é ter um super feirão nesta quarta e quinta. Maçã Nacional, categoria 1, 9,48 kg. Pra você que é show, ovo branco grande com 30, 16,98. Batata inglesa, 4,98 kg. Cebola branca, 7,58 kg. Goma para tapioca, Dona Deta, 800 gramas, R$ 2,98. Super Show, sempre perto de você. Promoção Relâmpago Maré Mansa. Compre imóveis, colchões e estafado com desconto de 20% à missa. Ou com desconto de 10% para parcelar em até 10 vezes no cartão. Mas essa promoção é relâmpago, é só esta semana. Maré Mansa, a especialista em imóveis do Rio Grande do Norte. Quarta e quinta com as ofertas do Orkifruti Nordestão. Venha aproveitar. Coma fresca cinha-maria, 1,3 kg, R$ 3,98. Macaxeira, 1,2 kg. Cenoura e tangerina nacional, 1,8 kg. Maçã vermelha gala, 1,9 kg. Açém e bosta gorda, 1,22 kg. Hortifruti Nordestão, da nossa casa para a sua. Todos os dias, milhões de brasileiros confiam nos nossos cuidados. Temos uma rede própria e integrada que abre portas para uma saúde completa, com acolhimento da prevenção ao tratamento. Acreditamos numa saúde de qualidade e seu uso inteligente beneficia a todos. Criamos planos que cabem no seu bolso. Somos preparados para o tamanho deste desafio. Onde há vida, há vivida Notre Dame Intermédica. Patrulha da Cidade. Oferecimento Potiguar Laboratório Óptico. É daqui, é da gente, é Potiguar. Um corpo foi encontrado em região de Mata, no bairro Guarapes, zona oeste da cidade. Poderia ser de um jovem que estava desaparecido desde a última segunda-feira. Em outubro do ano passado, ele renasceu, depois de sofrer um grave acidente de moto, que acabou perdendo parte da sua perna esquerda. Foi um choque, né? Porque eu estava indo dançar e, de repente, me encontrar com a minha perna atorada. Qual o seu sonho hoje? Meu sonho é conquistar a prótese, né? E voltar à minha vida normal, e voltar a dançar. O município de Pernamirim registrou três casos de violência contra a mulher em menos de 24 horas. A primeira ocorrência foi de um homem que agrediu duas enteadas. Uma delas era menor de idade. Um homem que não aceitava o término do relacionamento e estava perseguindo a sua ex-companheira, também com ameaças. A terceira ocorrência foi na manhã desta terça-feira, em um condomínio no bairro Passagem de Areia. Uma denúncia de que um homem estaria ameaçando a companheira. Um incêndio começou em um aparelho de ar-condicionado da ala amarela, onde ficam os pacientes de médio risco. Na hora, todos os pacientes precisaram ser transferidos. O corre-corre foi intenso dentro da unidade. Todos tentando tirar os que estavam de maca, foi a prioridade deles, né? Alô, Natal, alô, Rio Grande do Norte já de volta ao vivo com o programa Patrulha da Cidade. Obrigado a você pelo carinho. Muito obrigado pela audiência, meus amigos telespectadores. Atenção, eu já abro o programa com essa reportagem exclusiva aqui na tela da audiência. Um grupo de quatro homens estavam sendo torturados na noite de ontem. Atenção, porque um deles conseguiu escapar do local e pediu ajuda nas proximidades do Itepi, no bairro da Guibeira. Atenção, porque o nosso repórter, Renilson Oliveira, conversou com exclusividade com uma das vítimas. E conseguiu entrar com a polícia no momento em que as outras vítimas estavam sendo resgatadas. A palavra do homem é desesperadora, aflito, em choque, meus amigos telespectadores. Todos foram torturados. E você vai ver essa reportagem exclusiva a partir de agora, na tela da maior audiência do programa Patrulha da Cidade. Aqui, ó, aqui comigo, aqui, ó. Solta, Manu! O homem que aparece com hematomas por todo o corpo pode ser considerado um sobrevivente. Isso aqui foi... eles derreteram o plástico na minha cabeça, derreteram os meus amigos, estão todos lá. Aí amarraram nós quatro, amarraram nós quatro. Eu sei que eles vão procurar para me matar, a minha família, mas eu peço que a justiça tome de conta disso. O empresário, de 47 anos, que terá identidade preservada, afirma que no final da noite de ontem, saiu com outros três colegas para comprar drogas, mas o grupo acabou capturado por criminosos. Eu e meus amigos foram lá, foram passando lá em frente, o menino ia pegar lá um negócio lá e... Quando entrou, aí disseram que a gente tinha denunciado, que a polícia tinha ido antes de ontem lá. Aí pegaram a gente, começaram a bater na gente, eu tô ali, olha como é que tá minhas mãos. Tá tudo... eu não tô com a rotina. O senhor mora lá no Maruí? Não, eu moro em Nova Parnamirim, próximo ao Nordestão. Vocês foram lá fazer o quê, você e seus amigos? Eles foram lá pegar droga. Você tava de carro com eles, você tava dirigindo? Eu tava no meu carro, eu tenho uma Belster branca, tá lá com eles, eles seguraram o meu carro também. Então, mas o senhor sabia que os seus amigos iam pegar droga lá? Sabia, sabia. Deu errado? É, e aconteceu isso com a gente, mas só que a gente não tem curva de polícia em canto nenhum, não que a polícia faça o serviço dele. Aconteceu mais ou menos há quanto tempo? Era, não era nem nove horas, acho que era as nove horas da noite, eu acho. Olha como é que eu tô... Pegaram vocês ontem? Pegaram ontem, eu consegui fugir. Eles amarraram nós quatro, batia de caibo na gente, batia de caibo, empurrava a arma na nossa boca, pra tapar nossa boca com pano. Tão lá todos, todos os três amigos meus. O homem teria ido no próprio carro até o complexo habitacional do Maruim, no bairro da Ribeira, zona leste de Natal. Com a autorização da polícia, a gente vai entrar agora no local onde as quatro vítimas teriam sido torturadas durante o final da noite de ontem e a madrugada desta quarta-feira. Aqui, moradores, a observar a ação dos agentes que chegaram até aqui rapidamente. Nós vamos seguir agora, muito obrigado, a gente observa, são apartamentos simples e você acompanha tudo nas imagens de César Christian, que vem me acompanhando. Os policiais estão no local, inclusive, de acordo com as primeiras informações, os três homens estão bem, porém, bastante abalados emocionalmente, mas a gente vai seguindo aqui. César vem comigo, os moradores observam da janela de casa. E aqui, a gente já observa que o espaço parece abandonado. O cenário aqui é esse, portas quebradas e você acompanha tudo aqui com exclusividade no Patrulha da Cidade. Aqui, cerâmicas arrancadas com forte cheiro. Aqui dentro, mas as vítimas estão aqui. A gente vai chegando com cuidado. O policial pede para a gente esperar. E a gente não vai, obviamente, identificar as vítimas. Para você ver que o seu corpo está queimado. Hoje foi, porque foi assim. Nós temos amigos, não. Nós amigas e os seus. O amigo, o amigo, nós vamos embora aqui pegar. Vocês vieram para cá fazer o quê? E esse é o pé com alaranjado. Com alaranjado. Com alaranjado. E aí não tinha nada a ver com nada. Aí o rapaz chamou nós para vir buscar um negócio e segurou nós. Droga? É. Quantos quilos? Pouca quantidade. Para que é para vender e para consumir? Para consumir mesmo. A gente observa aqui, olha só. Pedaços de madeira quebrado. E aqui um pouco mais à frente, o plástico. Uma sacola que estaria sendo utilizada para torturar os homens. Inclusive aqui a gente vê também plástico queimado e fios. Fios que foram utilizados, inclusive nesse lençol aqui, a Cesar Cristian vai mostrando, marcas de sangue. Os policiais militares do primeiro batalhão chegaram rápido aqui e evitaram que o pior acontecesse com os quatro homens. Ou melhor, com os três homens. Os dois estão aqui dentro e vão sair agora com o apoio dos policiais militares. Aqui a gente observa, inclusive nas costas desse segundo aqui, alguns hematomas e também queimaduras que teriam sido provocadas por plástico quente. A gente vai seguindo aqui, os policiais vão passando. Nós sabemos que boa parte, a maioria de quem vive aqui é cidadão de bem, trabalhador, mas, segundo a polícia, as ações do tráfico de drogas também já chegaram até aqui na comunidade do Maruim. As vítimas têm 26, 47, 51 e 57 anos. Após ser resgatado do cárcere, um deles deu mais detalhes sobre os momentos de terror vividos ao longo de quase 12 horas. É, eram mais de quatro, um, dois, dois eram mais perigosos que tinham. Um tornozelado? Tinha um de tornozelado, um moreno baixo, mas eu não conheço, nunca vi. Eles tentaram impedir que vocês pedissem por socorro? Com certeza, sim. Foi terror. Torturas, dores, pauladas, panos, arames. Estavam armados com o quê? Pistolas. Após serem retirados da comunidade do Maruim, os homens foram levados para uma unidade de pronto atendimento, em seguida, conduzidos para a delegacia. Já os suspeitos ainda não foram localizados. Pois é, olha só, os moradores daqui observam o trabalho da polícia, mas com a aproximação do nosso equipamento, da nossa câmera, eles vão saindo, preferem não se comprometer, mas aqui a gente observa, olha só, os três homens sendo conduzidos para as viaturas que já estavam estacionadas aqui em frente para levá-los até a delegacia daqui do bairro. São depoimentos impressionantes, meus amigos telespectadores. Quatro homens, todos torturados. Arma na boca, espancamento, através de madeira, arma branca, meus amigos telespectadores. E aí a polícia acabou estourando exatamente esse tribunal do crime que estava acontecendo, portanto, no Maruim, aqui em Natal, meus amigos telespectadores. E com certeza absoluta, a polícia continua com as investigações. Olha só, as marcas da violência também, a tortura que aconteceu, isso durante a noite, meu povo querido. Isso aconteceu, portanto, na favela do Maruim, aqui em Natal, no conjunto habitacional. Aí você viu que a polícia estourou esse cativeiro, que seria um cativeiro também, e libertou e conseguiu libertar quatro homens que estavam sendo torturados, espancados, violentamente, ameaçados de morte, meu povo. E eles falam que são inocentes, que não tem nada a ver com briga de facção, briga de ninguém. Essa, portanto, é a palavra deles aí. Aí você vê as imagens na tela, da maneira que eles foram encontrados pela polícia, meus amigos telespectadores. E agora, a polícia está fazendo as investigações para tentar descobrir quais são os autores desse espancamento, dessa tortura. E rápido, daqui a pouco, mais informações aqui no programa Patrulha da Cidade. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Anilson sobre exatamente esse caso de tortura e de espancamento também, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, tá bom? Agora, atenção, um carro invadiu uma residência da região metropolitana de Monte Alegre destruindo o veículo e a frente da residência. Essa reportagem você vai ver aqui, agora, na tela da maior audiência. Solta, Manu! O acidente, pelo que nós apuramos aqui na cidade de Monte Alegre, na região metropolitana, aconteceu na noite da terça-feira. O veículo foi esse aqui. Só que um vídeo que viralizou na internet foi postado na manhã dessa quarta-feira. Olha o estado em que ficou o carro. completamente destruído. A pancada foi muito intensa, muito forte. Numa residência aqui no centro da cidade de Monte Alegre, olha só, o pessoal já está recuperando tudo aqui, pedindo, inclusive, para não ser identificado, não ser filmado, a gente vai respeitar isso aí. Toda a estrutura da frente aqui, ela já foi completamente retirada. Aqui do lado de fora existia um carro, pelas informações, normalmente ficava na garagem da casa, mas o carro estava do lado de fora, por isso o carro não teria sido atingido, já que a pancada maior teria sido na área da residência, não tinha ninguém. As informações que a gente colheu aqui também, é que na casa moram duas pessoas. Elas não estavam no local, não estavam na casa nesse momento. Nem o veículo dessas pessoas estava no interior da casa. Quem está nesse momento recuperando aqui a casa, não permitiu a imagem, nem da frente da casa, nem quem está trabalhando. Daí a gente está se limitando aqui e a mostrar também o vídeo que foi veiculado intensamente nas redes sociais já na manhã dessa quarta. Aqui dentro do carro, tem a marca de sangue, tem chinelo, tem luva do pessoal que prestou socorro aos feridos, o que não se sabe se eles foram levados para o Dioclésio Marques ou para o Hospital Valfredo Gugel. Aqui é uma avenida de um fluxo relativamente intenso, que vai para outras cidades, da região metropolitana, aqui no centro de Monte Alegre e aqui é essa situação. A casa já começou a ser recuperada rapidamente, o muro foi retirado, colocado nas escoras, que, repito, por determinação do proprietário, a gente não vai poder mostrar como está agora a residência. A gente não tem muro nenhum na frente, mas não tem mais nada. Câmbara de segurança, como aquela ali, por exemplo, pode inclusive ter pego esse momento da colisão. Não se sabe exatamente por quê. Se quem estava dirigindo tinha bebido, se perdeu o controle, se teve um mau surdo, o que pode ter acontecido para um acidente dessa natureza aqui. Olha só em que situação ficou o carro. Um Fiat Uno com placa de São José de Mipibu. Ok, muito obrigado, Rogério Fernandes. Olha só que acidente esse, hein? Agora atenção, daqui a pouco a gente volta a falar sobre a tortura. Há quatro homens que, depois que foram raptados, foram ameaçados de morte, viu? Você que chegou agora aqui, você que chegou agora aqui, atenção, é mais um exclusivo aqui do programa Patrulha da Cidade. Você que chegou agora, veja só um trechinho aí, um pouco dessa reportagem que a gente colocou há pouco tempo com exclusividade. Olha só o desespero de um homem que estava sendo torturado no tribunal do crime aqui em Natal, no Maruim. Quer ver? Solta aí, solta! Eles queriam matar a gente, eles iam matar a gente hoje, iam levar a gente para Lagoa Azul ou para Genipabu. Eles diziam isso? Eles diziam isso. Eram quantos criminosos, mais ou menos? Têm uma faixa de cinco a seis lá dentro. São vários, estão até armados, estão armados. Na sua cabeça foi plástico quente? Plástico quente, eu fui torturado demais. Eles bateram, aqui ó, eles bateram com caiba na minha boca, quebraram meus dentes. O senhor conseguiu sair de lá de que horas? Eu consegui sair agora e vim correndo para cá. Me dê ajuda. Eu queria ir para casa, eu queria ver minha família. Eu quero tirar minha família de casa, porque senão eles vão querer matar minha família, que eu sei que isso vai acontecer, meu Deus. Eles queriam matar... Atenção, daqui a pouco, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente volta com mais informações, exclusivo aqui na tela da audiência. Que desespero desse homem, meus amigos telespectadores. Agora atenção, atenção porque câmeras de segurança, mostram o momento em que quatro homens furtam duas motos em um condomínio na cidade de Pardamirim. Atenção, fecha aqui nas imagens, as imagens agora no ar, as imagens na tela. Vá vendo agora, meu povo, isso é em Pardamirim, tá? Em Pardamirim, assaltos acontecendo, população amedrontada aí, a população pedindo providência, pedindo segurança pública, e você vai vendo aí mais uma imagem de assalto acontecendo em Pardamirim. Meus amigos telespectadores, aliás, é furto, né? Estão levando a moto aí, ó, levando a moto, ó. Isso é na frente do condomínio aí, praticamente, a imagem pra você na tela da audiência, telespectador, minha amiga telespectadora, a imagem pra você mostrando furtos, portanto, de motocicleta, e é por isso que agora eu vou falar ao vivo com o repórter Rogério Fernandes acerca desse furto. A violência continua, população de Pardamirim reclamando, pedindo segurança pública, cadê isso? Rogério Fernandes, meu amigo, boa tarde. Muito boa tarde, Mário César, boa tarde a todos ligados no patrulho. Nós estamos aqui no interior do condomínio, onde foi arrombado esse portão que tá aí na frente, o cadeado tava aqui, não houve, na verdade foi aberto, não quebrou o cadeado, tá aqui tranquilo, já foi reposto, e eles deram a volta, como o Mário vai fazer aqui agora, a gente vai entrar aqui nessa parte do condomínio, com a autorização do pessoal que mora aqui, e vai conversar com uma das vítimas que perdeu uma das motos. Foram duas motos furtadas aqui do local, uma delas já foi recuperada, mas a outra não foi recuperada ainda dessa moto. O senhor pode se aproximar aqui, por favor, para que a gente possa conversar? Olha, olha o cadeado aqui, não há sinais de arrombamento, não houve arrombamento, mas eles conseguiram entrar e levaram. Tem um vídeo, inclusive, que mostra um passando com a moto, logo em seguida, o outro passa também com a moto. Eles pularam uma cerca que tem aqui perto, vieram de capacete, de capa, e levaram essa moto. A gente não consegue ver que é sinais de arrombamento, né? É, infelizmente não, eles conseguiram abrir o cadeado aí facilmente, sem nem arrombar, sem quebrar, sem nada, né? Mas ninguém deixou aberto, não? De manhã, a nossa vizinha, quando ela saiu, ela estranhou que o portão estava aberto, e ela fechou, achando que nós tínhamos saído para trabalhar e esquecido aberto, e ela acabou fechando o portão, mas estava totalmente aberto o portão. Eles conseguiram entrar, ninguém sabe como abrir esse cadeado. Não, não, e foi de madrugada, duas e quinze da manhã, todo mundo estava dormindo, né? As imagens nas câmeras mostram o horário, duas e quinze da manhã, então, assim, é incrível de ver que eles abrem sem precisar quebrar nem nada, né? Tentaram forçar o outro lado, outro condomínio aqui, né? Tentaram olhar o condomínio do lado, forçaram o portão, olharam os outros condomínios também, mas acabaram vindo aqui, inclusive, o condomínio do vizinho do lado tinha a moto, tinha tudo, mas acabaram vindo aqui e levaram as duas daqui. Uma já foi encontrada, onde exatamente? É, perto do Flamboiã, a equipe do rastreamento não falou o local exato, mas disse que foi perto do condomínio Flamboiã. Agora, apesar de ter o rastreador, ele não conseguiu chegar ainda? Não, infelizmente, porque a equipe disse que como tem, mesmo tendo rastreador pelo tempo que foi, eles podem já ter tirado o rastreador, algo do tipo, mas eles estão procurando. O senhor usava normalmente a moto para ir para trabalhar? Uso, é o meu meio de trabalho, né? Eu sou motoboy, eu preciso, eu defendo da moto, é o meu único transporte, era o único bem, inclusive, que eu tinha, e agora, não sei nem o que falar. Aqui, ninguém ouviu nada? O cachorro não latiu, não chamou a atenção? Madrugada, ninguém ouviu nada? Infelizmente, não. O cachorro do vizinho, aqui do condomínio, do lado, até chegou a latir, mas ninguém, ninguém ouviu nada. A gente, realmente, eles foram muito rápidos, tanto é que o vídeo, que mostra eles roubando, tem duração de quatro minutos. Em menos de dois, eles conseguiram abrir e levar as duas motos. E eles saíram pelo lado de lá, onde tem uma cerca? Exatamente, eles saíram pelo lado, do fim da rua, que tem uma cerca, que nós mesmos colocamos para tentar proteger um pouco aqui, a nossa casa, a nossa rua. E a rua fica só com acesso, né? O Mauro está aproximando aí para mostrar a cerca. Foi exatamente aí, essa imagem aí, né? Exatamente, eles arrombaram a cerca, provavelmente já tinha alguma moto parada lá, porque eles vieram com capacete e tudo e levaram as nossas motos. Já vieram com alguém de carona para levar essas duas. Exatamente. Certamente, deve ter passado por aqui antes, deve ter observado onde estavam os veículos e viram, de uma certa forma, uma facilidade para entrar. O que chamou a atenção é que não tem nada arrombado aqui no portão. Não tem nada arrombado, você vê, tem cerca elétrica, tem arame farpado, tudo para dificultar e ainda assim, nada disso foi suficiente para eles, né? E agora, essa moto não tem seguro, né? Infelizmente não, só está com rastreador mesmo. Só está com rastreador. O senhor está sem trabalhar e está no prejuízo? Estou no prejuízo total, infelizmente. Muito obrigado pelas informações, portanto, está aí, as pessoas que ficam trancadas assim, me acompanha aqui, Maurício, estou trancado, estou aqui dentro, aí o que eu faço? Eu venho para cá, tem esse cadeado, tem esse cadeado aqui, no entanto, os caras abrem e levam as motos. Uma, infelizmente, foi recuperada e a outra não foi. Mário César, é essa situação aqui em Nova Esperança, Parnamirim, na região metropolitana. Pois é, Rogério Fernandes, muito obrigado aí, entrevista importante, né? Tem aí com a das vítimas, né? Levaram duas motos aí, duas motos de um condomínio, rapaz. Você vê aí a dificuldade, né? É que o Rogério até mostrou, mas mesmo assim, não foi suficiente para que as motos fossem levadas, meus amigos telespectadores, né? Falta recuperar uma. Vamos aguardar agora as investigações da polícia da cidade de Parnamirim. Meu povo querido, obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Daqui a pouco, nós temos mais informações sobre essa tortura, né? após um sequestro, um rapto, né? De quatro homens. Isso aqui em Natal, na favela do Maruí, num conjunto habitacional. Daqui a pouco, a gente volta com mais informações sobre esse rapto e também tortura num tribunal do crime. Você viu há pouco tempo o desespero de uma das vítimas falando aqui no programa Patrulha da Cidade, meus amigos telespectadores. Agora, atenção, a repórter Vanessa Florencio está na sede do ITEP para trazer mais informações sobre a morte ocorrida ontem na Zona Oeste de Natal, onde um jovem foi executado com vários tiros, tá? Arma de grosso calibre em cima do morro, meus amigos telespectadores. Portanto, essa aí é a vítima. Cadê a nossa repórter Vanessa Florencio? Ela já está na tela da audiência. Antes de entrar no ar, parabéns pela homenagem que você recebeu ontem à comenda do senador Carlos Alberto da Câmara Municipal de Natal, tá bom? Você que é uma grande profissional, uma figura maravilhosa e merecida demais dessa homenagem, minha amiga. Vanessa Florencio, parabéns. Boa tarde, me conta aí sobre as informações também, tá? Oi, Mário. Boa tarde pra você, pra todos que acompanham o Patrulha. Muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz, muito honrada em receber essa homenagem ontem, né? Uma comenda que traz o nome aí do senador Carlos Alberto de Souza, fundador da TV Ponta Negra, a gente que trabalha aí no sistema Ponta Negra de comunicação, conhece um pouco, né, da história, da essência, apesar de não ter convivido com ele, mas sabe de fato a importância desse grande homem que ele teve não só pra história da comunicação, né, do nosso estado, como também para o jornalismo, viu? Muito obrigada, fiquei muito feliz. E, ó, falando agora, mudando de assunto, né, falando sobre esse corpo que foi encontrado ontem à noite, né, no final da tarde, início da noite, na divisa, né, entre Felipe Camarão e Guarapes já foi identificado, viu? Trata-se de Francisco Alisson Eurico da Silva de 23 anos. Francisco Alisson Eurico da Silva de 23 anos, a irmã dele esteve mais cedo aqui no ITEP para liberar o corpo, ela não quis gravar entrevista, mas, segundo ela, o Alisson, né, ele estava na sua casa onde ele morava junto com a mãe, o irmão e a namorada na noite da segunda-feira quando homens encapuzados em um carro chegaram no local, o renderam e colocaram ele dentro do veículo e aí desapareceram. No dia seguinte, ontem, a família mesmo, a própria família se reuniu e começaram as buscas. O corpo só foi encontrado no final da tarde de ontem em uma área de difícil acesso nesse morro entre Guarapes ali e Felipe Camarão encontrado pela própria irmã que, segundo ela, ele estava ali com marcas de execução, ele estava com os braços, com as mãos amarradas em várias marcas de tiro. A provável suspeita é que o passado do jovem de 23 anos é que tenha levado para esse caminho. O Alisson, ele morava em Felipe Camarão. Ele morava em Felipe Camarão, já tinha passagens pela polícia, por crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Mas, segundo a irmã, cerca de sete, oito meses, ele teria saído desse mundo do crime, teria se mudado de Felipe Camarão, inclusive estava morando lá com a mãe em Nova Descoberta, teria entrado para a igreja, mas o passado dele acabou levando para essa direção onde ele foi executado. Nossa equipe da noite, ontem, o Leonardo Julierne e o Elias Fernandes acompanharam, tentaram acompanhar um pouco das buscas a esse corpo, que foi um local de difícil acesso, como a gente vai acompanhar agora na reportagem. A nossa equipe de reportagem recebeu a informação de que um corpo foi encontrado em região de Mata, no bairro Guarapes, zona oeste da cidade. Por ser um local de difícil acesso, acompanhamos as viaturas da DHPP. O carro do corpo de bombeiros ficou atolado no caminho. A equipe também estava na ocorrência para ajudar na retirada do cadáver. Foi feito um trabalho envolvendo outras viaturas para desatolar. As polícias militares e civis optaram por outro caminho que fosse mais acessível. Mas por ser um local de dunas, outros carros também ficaram atolados. Decidimos não seguir. A informação era de que o corpo encontrado na zona oeste poderia ser de um jovem que estava desaparecido desde a última segunda-feira. Ele era morador do bairro de Nova Descoberta, mas uma perícia será realizada para identificar. O enterro de Alisson segundo a irmã vai ser no interior da família na cidade de Rui Barbosa. O Alisson de 23 anos, um jovem que iria completar 24 anos no próximo sábado deixa dois filhos. Um menino de 2 anos e uma menina de 6 anos e aí o passado acabou levando a esse trágico desfecho. Mário, essas são as informações. Eu volto com você no estúdio. Ok, muito obrigado Vanessa Florencio pelas informações aqui no programa Patrulha da Cidade. Um crime realmente bárbaro, né? Requim de perversidade, meus amigos telespectadores. Agora atenção, atenção a informação aqui tem prioridade. A Polícia Militar, Civil e Bombeiros realizaram buscas, né? Ontem e a gente viu há pouco tempo essa reportagem aqui na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade. Isso, meu amigo Felipe Salvador. Vamos embora, meu filho. Para cima, para cima. Olha, atenção. Essa semana, olha isso aqui. Essa semana completou um ano do desaparecimento da menina Suedna na cidade de Ceramirim. Lembra desse caso aqui que nós colocamos aqui várias reportagens mostrando exatamente a procura, né? desesperada da mãe, da família à procura dessa garota? Até o presente momento não se tem qualquer informação, meu povo. É um caso que tem gerado muitas dúvidas e questionamentos também. Mas o que aconteceu na verdade? Por que que depois de todo esse tempo nenhuma resposta apareceu até o presente momento? Você vai ver essa reportagem aqui agora na tela da maior audiência do programa Patrulha da Cidade. aqui, ó, nessa outra tela aqui. Pode soltar, Manu. Vamos ver. Um ano do desaparecimento de Suedna Rodrigues. E a grande pergunta é a seguinte. Onde está essa criança? Ela tinha 11 anos e desapareceu aqui da cidade de Ceramirim. Foi para a feira fazer, pedir na feira e não voltou. Exatamente um ano após esse desaparecimento a gente voltou até aqui a Rua Princesa Isabel em Ceramirim na casa onde a Suedna morava com a família mãe dela a dona Nadege já está ali na frente uma comunidade muito humilde a casa da Suedna também é uma casa muito humilde a família vive em situação de vulnerabilidade social por isso que a menina foi exatamente para a feira para pedir sempre fazia isso ela sempre ia para a feira pedir para trazer comida para casa dona Nadege um ano do desaparecimento da sua filha é um ano sem resposta nenhuma já andei já bati já virei mas não tem aqui nada nada ainda vou na delegacia quando chego lá só diz que estão investigando e pronto aí daí vem embora para casa um ano fazendo isso um ano fazendo isso é um ano fazendo isso e eu queria que quem estivesse com ela por aí dissesse e mandasse uma resposta para a gente que aonde ela estivesse pelo menos ou se não ligasse para os irmãos dela que ela tem um bocado de irmão que era para a gente para ver se a gente a gente não eu para ver se eu melhorava mais ficar ficar mais para ver se eu ficava mais feliz porque já um ano um ano de sofrimento dona Nadeja é nada 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 sofrimento muito grande é sim é a gente vê que a senhora não não deixa essa foto de lado não 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 deixo nada eu atraco a minha filha quando eu não encontro ela um ano depois de um ano a senhora divulgou essa foto esse telefone alguém ligou alguém falou alguma coisa ligou alguém ligou disse alguém disse já disseram que virou ela em alguns cantos para a banda dali em canto de moça outra pessoa também disse que já tinha visto ela para a banda dali de pureza mas tudo é mentira tudo é mentira porque no dia que disseram que virou ela para a banda de pureza a polícia foi bater lá quando chegou lá é mentira não era ela para a banda daqui de Almarim do mesmo jeito disseram que era ela saímos daqui nem dinheiro a gente tinha arrumamos um carro fomos bater lá quando chegamos lá não era ela era outra menina que tinha lá como é que está fazendo para viver sem Suédna do jeito que Deus quer do jeito que Deus quer a única lembrança é essa aqui essa foto da Suédna agora fica onde? ela fica onde? onde você trabalha? eu guardo ela lá em cima da minha mala onde eu boto a minha roupa a gente saiu lá da casa da dona Nadege e veio até aqui a delegacia de polícia civil de Ceará Mirim para saber alguma informação afinal de contas como é que está essa investigação desse caso do sumiço da Suédna porque após um ano ninguém tem nenhuma informação porque ninguém passa nada porque ninguém fala mais sobre esse assunto afinal de contas aonde está a Suédna a gente chegou aqui aqui funcionam duas delegacias a delegacia de Ceará Mirim também a DHPP a divisão de homicídios e proteção à pessoa de Ceará Mirim que é quem está à frente desse caso aí da Suédna o delegado André Luiz sequer recebeu a nossa equipe de reportagem ele informou por meio de um agente da polícia civil que qualquer informação para a imprensa será repassada por meio de nota através da assessoria de imprensa não recebeu a nossa equipe não falou nada e afinal de contas aonde está a Suédna ninguém sabe como está essa investigação ninguém sabe ela foi sequestrada ela está com alguma outra família alguém está mantendo essa menina refém ela infelizmente faleceu aonde está a Suédna ninguém sabe nem mesmo a polícia civil quer falar alguma coisa aguardar agora uma nota para dizer as investigações vão continuar a gente está fazendo as investigações é a mesma resposta sempre a mesma resposta para a imprensa a mesma resposta para a família a mesma resposta para a sociedade e aí aonde está a Suédna? a vida dessa garota não pode se resumir em uma nota é preciso respeitar a família de Suédna é preciso esclarecimento para a população a polícia tem que falar a polícia tem que falar já faz um ano até o presente momento ninguém tem qualquer informação e o delegado não quer falar sobre o assunto onde está a Suédna até agora ninguém sabe essa garota foi assassinada essa garota ainda está em casa de privado sob o domínio de alguém o poder de alguém mas ela não está jamais sepultada no coração da mãe com certeza absurda e a gente espera que a polícia de Serra Mirim tome uma providência em relação a esse fato que com certeza o delegado deve estar vendo o programa mas se coloca no lugar da família dela se coloca para você ver o que essa família está passando o nosso programa vai continuar cobrando nós não vamos esquecer esse caso atenção daqui a pouco a gente volta a falar sobre o caso dos quatro homens que foram raptados e torturados em um tribunal do crime aqui em nossa capital meus amigos telespectadores daqui a pouco nós temos essa reportagem exclusiva só aqui no programa Patrulha da Cidade aguarda daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse caso meus amigos telespectadores mas agora vem cá agora vem cá vem cá porque eu tenho um recado importante para você o meu amigo Willis já está aqui a Locke Proteção rapaz que coisa legal tudo bem meu irmão boa tarde tudo bem tudo jóia tudo jóia boa tarde aos telespectadores assim quando a gente vê você falar de insegurança a gente lembra porque a gente trabalha convive com isso todo dia na Locke então essa mesma insegurança sequestro violência se reflete hoje no roubo de veículos na quantidade de acidentes que hoje tem aqui em Natal em função do trânsito e eu queria me dirigir a você que hoje não tem nenhum tipo de proteção no seu veículo seja um carro seja uma moto seja um SUV ou até mesmo você que até tem um rastreador no seu carro ou na sua moto no formato de associação a Locke consegue disponibilizar benefícios que vão muito além de um simples sistema de rastreamento como por exemplo se você tem o carro roubado e ele não foi encontrado porque esse rastreador pode falhar a Locke faz o ressarcimento do valor do veículo conforme a tabela FIP o que uma empresa de rastreamento normalmente não faz mesmo porque não é responsabilidade deles se o veículo colidir então a gente faz o reparo do veículo e se ele for ocupado pela colisão a gente também faz o reparo do veículo do terceiro então é assim é uma gama de benefícios você vê em caso de furto e roubo em caso de colisão além de uma assistência 24 horas em todo o território nacional e é importante claro também colocar a proteção também o rastreador mas a equipe realmente é competente e rapidamente tem localizado veículos que foram furtados que foram roubados aqui na Grande Natal principalmente exato só para você ter uma ideia a gente estava fazendo análise de dados o Rio Grande do Norte tem quase três vezes o número de roubo de veículo que a Paraíba o nosso estado aqui vizinho tem que a Paraíba tem exato então os índices aqui são muito altos mas assim o importante saber que como associado o LOC se o veículo não foi encontrado porque o rastreador pode falhar e já aconteceu no nosso caso a LOC faz o ressarcimento daquele veículo então não é só um serviço de rastreio que se achava você recuperou se não achava você não recuperou além disso aí além disso aí então são benefícios com coberturas completas entendeu então essa é a LOC tá certo ok olha além disso disponibilizamos serviços como guincho chaveiro auxílio em caso de bateria descarregada e mais disponíveis 24 horas em todo o Brasil pelo 0800 da LOC contate-nos agora pelo 4042 0869 ou visite nossa sede na Avenida Prudente de Moraes proteja o seu patrimônio agora mesmo a LOC pessoal está de plantão 24 horas é só ligar agora tua equipe já aguardando é só ligar em horário comercial para quem deseja ser um associado em horário comercial sim nós temos uma equipe de plantão e 24 horas para aquelas pessoas que já são associadas e ligam por conta de algum evento algum roubo alguma colisão a necessidade de algum guincho alguma assistência ok William muito obrigado pela participação um abraço eu que agradeço parabéns aí pelo grande trabalho que a LOC proteção veicular está fazendo em todo estado meu amigo minha amiga telespectador obrigado você pelo carinho muito obrigado pela audiência vamos agora ao vivo atenção tá com o repórter Ranilson Oliveira que chega no Patrulha da Cidade para atualizar o caso de um homem que foi vítima de tortura na comunidade Maruim meus amigos telespectadores um caso realmente chocante não é brincadeira Ranilson já está na tela Ranilson quais as informações agora atualizadas que você tem é sobre esse tribunal do crime né que estava em andamento quando foi estourado aí no grande trabalho de inteligência da polícia Pois é viu Mário boa tarde pra você boa tarde pra todos nasceram de novo esse é o pensamento que nós essa é a conclusão que nós chegamos após os policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão conseguirem chegar até um espaço até o salão de festas da comunidade do Maruim bem vizinho uma quadra de esportes onde estavam três homens amarrados e um deles amordaçado todos eles teriam sido espancados torturados durante aproximadamente 12 horas o grupo veio até aqui foi trazido pelos militares aqui para a antiga sede da divisão de homicídios e proteção a pessoa no bairro Nazaré onde nesse momento estão sendo ouvidos com exclusividade nós mostramos aqui no começo desta edição do Patrulha da Cidade nas imagens de César Christian o depoimento de um empresário de 47 anos que afirmou ter sido torturado assim como outros três colegas por criminosos armados entre eles havia um homem um detento do regime semiaberto na condição de monitorado por uma tornozeleira eletrônica nós vamos ver agora mais um trecho vamos rever uma parte da matéria que eu fiz hoje cedo com César Christian onde nós entramos lá na comunidade do Maruim somente a equipe do Patrulha da Cidade da TV Ponta Negra teve acesso ao local vamos ver no local onde as quatro vítimas teriam sido torturadas durante o final da noite de ontem e a madrugada desta quarta-feira aqui moradores a observar a ação dos agentes que chegaram até aqui rapidamente nós vamos seguir agora muito obrigado a gente observa são apartamentos simples e você acompanha tudo nas imagens de César Christian que vem me acompanhando os policiais estão no local inclusive de acordo com as primeiras informações os três homens estão bem porém bastante abalados emocionalmente mas a gente vai seguindo aqui César vem comigo os moradores eles observam da janela de casa e aqui a gente já observa aqui o espaço parece abandonado o cenário aqui é esse portas quebradas e você acompanha tudo aqui com exclusividade no Patrulha da Cidade aqui cerâmicas arrancadas um forte cheiro aqui dentro mas as vítimas estão aqui a gente vai chegando com cuidado o policial pede pede pra gente pede pra gente esperar e a gente não vai obviamente identificar as vítimas a gente observa que seu corpo tá querido foi de fofo porque foi assim nós tínhamos amigos não amigos 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 vamos aqui pegar barbado vocês vieram pra cá fazer o que? eu saí com a laranjada com a laranjada com a laranjada a gente não tinha nada nada a ver com nada aí o rapaz chamou nós pra vir buscar um negócio aí segurou nós droga? é quantos quilos? pouca quantidade pra vender pra consumir? pra consumir mesmo a gente observa aqui olha só pedaços de madeira quebrado e aqui um pouco mais a frente o plástico uma sacola que estaria sendo utilizada para torturar os homens inclusive aqui a gente vê também plástico queimado e fios fios que foram utilizados inclusive nesse lençol aqui a Cesar Cristian vai mostrando marcas de sangue os policiais militares do primeiro batalhão chegaram rápido aqui e evitaram que o pior acontecesse com os quatro homens ou melhor com os três homens os dois estão aqui dentro e vão e vão sair agora com o apoio dos policiais militares aqui a gente observa inclusive nas costas desse segundo aqui alguns hematomas e também queimaduras que teriam sido provocadas por plástico quente a gente vai seguindo aqui os policiais vão passando nós sabemos que boa parte a maioria de quem vive aqui é cidadão de bem trabalhador mas segundo a polícia as ações do tráfico de drogas também já chegaram até aqui na comunidade eles queriam matar a gente eles iam matar a gente hoje iam levar a gente para Lagoa Azul ou para Genipabu eles diziam isso? eles diziam isso eram quantos criminosos mais ou menos? tem uma faixa de 5 a 6 lá dentro são vários estão até armados estão armados na sua cabeça foi plástico quente? plástico quente eu fui torturado demais eles bateram aqui ó eles bateram com caiba na minha boca quebraram meus dentes o senhor conseguiu sair de lá de que horas? eu consegui sair agora e vim correndo para cá pedir ajuda eu queria ir para casa eu queria ver minha família eu quero tirar minha família de casa porque senão eles vão querer matar minha família que eu sei que isso vai acontecer meu Deus momentos que dificilmente serão esquecidos pelos quatro homens um deles tem 26 o outro 47 58 57 anos mas como mostramos diariamente aqui no Patrulha da Cidade com o tráfico de drogas não tem acordo não tem conversa eles suspeitaram que os quatro homens teriam denunciado teriam entregue o local aí como um ponto de venda de drogas por isso eles teriam torturado as vítimas agora os homens estão em depoimento aqui estão sendo ouvidos pelo titular da segunda delegacia de polícia que apesar de estarmos na zona oeste da cidade a delegacia está funcionando aqui temporariamente enquanto o prédio lá da delegacia responsável pela área está em reforma mas a polícia civil já está ouvindo e a partir do depoimento das vítimas é que os agentes tentarão chegar até os criminosos que torturaram esses quatro homens durante pouco mais de 12 horas uma das vítimas como nós mostramos no começo da reportagem estava né conseguiu pular uma janela com aproximadamente quatro cinco metros de altura e saiu correndo o primeiro prédio que ele conseguiu né se sentir seguro foi ali em frente ao ITEP no bairro da Ribeira que fica a cerca de 300 metros de onde tudo aconteceu detalhe é que o carro da vítima o carro do empresário um Duster de cor branca até o momento não foi localizado assim como os documentos e cartões de crédito do homem que preferiu não ser identificado a polícia civil como falei anteriormente vai investigar o caso viu Mário eu volto com você ok muito obrigado Renanilson Oliveira sim com certeza a polícia está investigando tudo vamos aguardar mais informações né olha aí se um deles não tivesse pulado né a tortura poderia ainda estar acontecendo ou pior também poderia já ter acontecido porque eles foram ameaçados de morte né o tempo todo meus amigos telespectadores tudo aconteceu portanto no complexo do Maruim na comunidade do Maruim aqui em Natal vamos aguardar portanto o final das investigações da polícia tá atenção daqui a pouco nós vamos mostrar a correria ontem no Pajussara meu amigo viu olha pegou fogo rapaz olha a imagem na tela olha que correria dos pacientes da equipe médica também todo mundo correndo pra lá pra cá procurando se salvar pegou fogo tudo aí ó olha a imagem na tela daqui a pouco segura aí daqui a pouco daqui a pouco no programa Patrulha da Cidade porque agora vem cá vem cá que eu tenho um recado pra você o recado pra você muito importante meu povo querido olha se tem uma coisa que você já sabe é que a Rejunta Mix produz as melhores soluções para sua construção ou reforma e quando o assunto é é umidade nas paredes e rodapés infiltrações mofo e outros problemas como vazamentos que você só percebeu agora com a chegada das chuvas com certeza a solução está entre o time de impermeabilizantes da Rejunta Mix com a linha de impermeabilizantes Rejunta Mix você combate e previne todos esses problemas de forma rápida prática e ainda economiza porque rende muito mais é uma goleada nos problemas de infiltração e umidade meu povo quer ver? Roda o VT O time de infiltrações enfrenta hoje os impermeabilizantes da Rejunta Mix jogo difícil para as infiltrações no meio de campo protegendo a sua caixa d'água é o Veda 1 a umidade atacando lá vem o Protecril defendeu suas telhas com o Nanotec Mix na zaga olha a Manta Mix na sua laje pela lateral toca com flexibilidade para o Acril Mix e vai marcar bateu gol é dos impermeabilizantes da Rejunta Mix Eita que goleada meu povo olha com o time de impermeabilizantes da Rejunta Mix as infiltrações umidade e vazamentos não tem vez você encontra o time de impermeabilizantes Rejunta Mix nas melhores lojas de construção e home centers do Rio Grande do Norte não aceite outra marca peça Rejunta Mix é da nossa terra é da nossa gente meu povo Rejunta Mix é original não esqueça não esqueça é prego batido e ponta virada tá bom gente rapaz olha que correria que desespero funcionários pacientes e acompanhantes da UPA de Pajussara na Zona Norte aqui de Natal passaram por um grande susto na tarde de terça-feira ou isso foi ontem foi um princípio de incêndio que atingiu as dependências da unidade as pessoas que estavam em atendimento foram retiradas às pressas vamos ver essa reportagem aqui agora aqui na tela da audiência solta Manu segundo funcionários que não quiseram gravar entrevista o incêndio começou em um aparelho de ar-condicionado da ala amarela onde ficam os pacientes de médio risco na hora todos os pacientes precisaram ser transferidos o corre-corre foi intenso dentro da unidade não vai apagar a sua água não 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 me ajuda a girar aqui minha mãe pelo amor de Deus ai meu Deus me ajuda aqui calma calma mas tira isso aqui gente chega ai meu Deus tu vai te ajudar que a minha mãe gira lá no braço quando iniciou aquele cheiro muito forte e todos os funcionários pacientes tudo foi corre-corre mesmo de urgência mesmo agora para todo mundo para fora e estamos aqui todos tentando tirar os que estavam de maca foi a prioridade deles né para tirar mais rápido depois foi que veio tirar a gente porque eu estava só na sala de medicação a maioria foi grande foi após o incêndio os atendimentos foram suspensos aqui na UPA quase 5 horas da tarde a situação continua assim os pacientes seguem sendo transferidos a todo o momento na área das ambulâncias o movimento era intenso pacientes aguardavam em macas amparados por funcionários da UPA representantes da Secretaria Municipal de Saúde foram até o local para agilizar as transferências pois é que susto pelo amor de Deus que susto agora atenção em nota a Secretaria de Saúde de Natal informou que o incêndio foi controlado e nenhum paciente ou funcionário foi ferido durante o ocorrido segundo a Secretaria os pacientes que se encontravam na sala estão sendo removidos para a UPA Potengi e para o Hospital dos Pescadores enquanto isso os reparos são realizados pela equipe de manutenção a nota destaca também que são realizadas manutenções periódicas na rede de ar-condicionado dos centrais das unidades e que designou uma equipe de técnicos e especialistas para avaliar o ocorrido na UPA de Pajussara meus amigos telespectadores que correria que susto mas graças a Deus tudo contornado meu povo tudo contornado ei atenção daqui a pouco vamos falar sobre o caso do bebê que acabou morrendo portanto na cidade de Areis meus amigos telespectadores o corpo já foi liberado para sepultamento mas nós temos novidades daqui a pouco como estão as investigações o povo quer saber eu também quero saber como estão as investigações o que vai acontecer então com os responsáveis com os suspeitos daqui a pouco você vai saber aguardem porque agora eu já vou conversar com o meu amigo Análison que tem um recado importante para você alô Análison é você meu amigo olá meu amigo Mário boa tarde para você boa tarde para todo mundo que acompanha a programação olha hoje nós vamos falar sobre o ametista mais uma vez esse condomínio maravilhoso no bairro Planalto mas eu preparei o material para todo mundo conhecer mais ainda a comodidade a facilidade de morar nesse condomínio e ter tantas opções perto de farmácia de supermercado presta atenção que a produção vai colocar para vocês agora Rodo VT imagine você morar em Natal na melhor localização do Planalto perto de tudo que você precisa o residencial ametista oferece isso e muito mais a você seu supermercado completo fica a poucos passos de casa facilitando as suas compras do dia a dia medicamentos e produtos de saúde tem acesso ao lado da sua casa garantindo tranquilidade em momentos de necessidade aqui você também mantém a sua saúde em dia facilitando a sua rotina de exercícios e de bem estar ah e quando pensar em comer aquele pão quentinho aquele café delicioso rapidinho você chega na padaria e se o veículo entrou na reserva abasteça pertinho de casa e você pode garantir essa comodidade com parcelas a partir de 599 reais e podendo ganhar subsídios de até 55 mil reais sua nova vida te espera no residencial ametista viu aí pessoal que maravilha eu não sei o que você está fazendo esperando ainda não perde mais tempo não perde tempo entra em contato agora mesmo pelo 2226-0605 2226-0605 e o whatsapp é 849-9889-0500 tudo aparecendo aqui para você e garanta seu lugar nesse condomínio maravilhoso corre e aproveita valeu meu amigo Mário e todo mundo que está em casa ok muito obrigado análise as informações aqui na tela da audiência do programa patrulha da cidade agora gente eu quero a sua atenção para essa reportagem que vamos colocar no ar agora depois de sofrer um grave acidente de moto no ano passado e perder parte da perna o jovem Rian Taironi 16 anos de idade está precisando de ajuda para comprar uma prótese e voltar a fazer o que mais ama o que mais ele gosta quer dançar se apresentar portanto na igreja vamos ver então essa reportagem aqui agora na tela da maior audiência do patrulha da cidade solta Manu ele tem apenas 16 anos mas em outubro do ano passado ele renasceu depois de sofrer um grave acidente de moto que acabou perdendo parte da sua perna esquerda o nosso repórter Rogério Fernandes fez um uma reportagem com a mãe do Ian na época do acidente vamos acompanhar um trechinho a imagem é forte e foi feita após um acidente de dois jovens que estavam numa moto foram atingidos por um veículo em Parnamirim na região metropolitana um deles é Ian Taironi dos Santos ele aparece no chão o acidente foi grave e Taironi perdeu parte de uma das pernas na ocasião em que houve o acidente ele e um amigo que também ficou bastante ferido iam para uma igreja evangélica onde participam intensamente a mãe Dona Maria Osinete ficou chocada afinal o filho tinha saído para ir para a igreja e de repente estava no chão gravemente ferido e saiu para ir para a igreja bom, bom, bom não passou nem não passou 20 minutos 20 minutos não passou quando me ligaram me contando a notícia que meu filho tinha sofrido um acidente depois a gente vê um pouquinho de como foi o acidente vou conversar agora com o Ian seis meses depois do acidente eu queria que você falasse um pouquinho o que passou na sua cabeça no momento que você descobriu que ia perder parte da sua perna quando eu estava ali no chão não sabia que tinha perdido minha perna ainda aí foi quando um rapaz passou e disse que minha perna já era aí quando eu olhei foi um choque porque eu estava indo dançar e de repente me encontrar com minha perna atorada só que ali eu me acalmei pensei que o médico costurando ali colocando alguma coisa daria jeito não estava entendendo a gravidade do problema aí quando apaguei acordei na UTI vi que a enfermeira chegou conversou comigo cantando se lembrar do que tinha acontecido aí ela disse que minha perna tinha sido amputada na época você estava indo para a igreja dançar era isso? estava indo para a igreja tinha começado os ensaios uns dois meses antes três meses aí eu estava indo já tinha pegado todas as coreografias aí quando foi no dia primeiro que começou o evento foi o dia primeiro de moto aí quando foi no segundo dia aconteceu o acidente hoje Ian você usa essas duas moletas mas elas não são aptas assim para você andar se locomover por muito tempo ajuda bastante aqui em casa ajuda bastante em casa mas seria melhor uma próxima porque eu com elas eu não não tenho praticamente armão também porque eu andando aí tenho que passar uma para cá para pegar alguma coisa passar outra entendeu? aí fica ruim a dificuldade qual o seu sonho hoje? meu sonho é conquistar a prótese né? e voltar à minha vida normal e voltar a dançar você quer dançar de novo? quer dançar de novo em outubro já quero dançar de novo que é quando começa o evento de novo já quero estar lá você já foi pesquisar os custos de uma prótese como essa né? para a sua perna? já fui já é... a gente fez o orçamento é 35 mil reais porque vai colocar um pé articulado um pé à prova d'água um encaixe confortável para se adaptar né? não ficar ruim a adaptação ela custa 35 mil reais sua família você não tem condições hoje de arcar com essa despesa? tem não aí estamos fazendo campanha já conseguimos 20 mil reais já incrível então falta esse restinho aí esses 15 mil pois é vamos ajudar meu povo vamos ajudar você imagine quantas igrejas nós temos aqui nesse estado na nossa terra igreja de Cristo Assembleia de Deus Universal Igreja da Graça Pentecostal por aí vai você imagine cada irmão liberando o real agora meu irmão se levanta dessa cadeira aí rapaz vamos ajudar o próximo fazer cumprir a palavra de Deus rapaz tem que ter ação tem que ter atitude não é só ficar sentado no banco da igreja não meu amigo minha amiga vamos ajudar é vamos ajudar agora você imagine cada pessoa agora dando um real transferindo um real dois, cinco vai fazer a diferença logo está aqui na tela tá bom o Pix está no ar você vai entrar em contato também pelo Instagram Rian quer voltar a fazer o que mais ama ele quer se apresentar na igreja rapaz você pode fazer essa diferença agora meu povo viu começa a fazer foto entra em contato e transfira o que Deus colocar no seu coração porque não vai fazer falta tá bom aí a gente volta depois a prestar contas com você em relação também a ajuda que você está dando viu agora atenção a Polícia Civil do Estado começou uma movimentação visando melhorias salariais inclusive uma assembleia aconteceu nesta terça-feira na sede da Associação dos Delegados de Polícia Civil viu não vão fazer operações não e não vão cumprir diários operacionais quem tem mais informações agora cadê cadê Vanessa Florencio cadê Vanessa ela já está aqui Vanessa é tudo isso mesmo Vanessa como é que está aí por tanta categoria parou todo mundo qual é a situação então boa tarde mais uma vez minha amiga é isso Mário os delegados da Polícia Civil do Rio Grande do Norte anunciaram na segunda-feira depois de uma assembleia a suspensão das operações aqui no estádio a gente vai entender um pouco mais como é que está o avanço das negociações conversando agora com o doutor Fábio Rogério que é presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil aqui no Rio Grande do Norte doutor boa tarde como é que está o avanço das negociações da categoria com o governo do estado boa tarde primeiramente teve as assembleias ontem e a categoria decidiu que alguns o principal ponto que seria a diária operacional seria suspenso também as operações até que ficou condicionado a um encontro que teria que acontecer ontem à tarde com o secretário Adriano Gadelha condicionado ao avanço ou não das negociações como o ambiente mudou totalmente e houve sim avanços abriu canal de negociação de forma serena ele nos tratou com muito respeito e o canal se abriu para que possamos encontrar um ambiente bom para eu queria terminar a gente está ao vivo agora eu queria entender só o próximo passo o que vai acontecer a partir de agora bem aí diante dessa situação esperamos que o governo estamos esperando que eles retornem a parte da negociação para que possamos marcar na próxima assembleia uma nova reunião com todos os delegados perfeito perfeito doutor 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 fabio rogerio esclarecendo aqui para a gente então por enquanto mantenha-se o trabalho as operações continuam nesse start que vocês tiveram ali com o governo esperando aí um próximo avanço não é isso? é exatamente espero que tudo seja seja corredente da normalidade da tranquilidade para que possamos então dar uma maior segurança à sociedade perfeito doutor fabio rogerio presidente da associação dos delegados aqui da polícia civil no rio grande do norte então são essas as informações volto com você no estúdio ok ok Vanessa muito obrigado é a palavra do delegado tranquilo e favorável aqui na tela da audiência do programa patrulha da cidade vamos aguardar aí o avanço das negociações com certeza absoluta agora vem cá porque eu tenho um recado importante para você olho na tela meu povo BCS Auto Center onde você pode fazer a revisão do seu carro troca de óleo alinhamento suspensão balanceamento e muito mais temos peças também não esqueça isso na BCS Auto Center você encontra um ambiente acolhedor muito bacana muito bonito e higiênico para você onde você pode acompanhar com todo conforto toda a manutenção do seu carro mecânicos extremamente qualificados e uma loja de autopeças completa na BCS Auto Center você encontra tudo que você precisa em um só lugar meu povo a BCS Auto Center fica na Maria Lacerda Montenegro 1962 Nova Pardamirim ao lado aí do Colégio Link muito fácil localização você vai fazer o seguinte você vai entrar em contato agora vai ligar para 84-991-90 7768 ou então 3345-7152 e agende agora o seu serviço meu povo querido olha Parnamirim registrou em um único dia atenção três denúncias de agressão contra as mulheres três casos diferentes emendas de 24 horas exatamente mas a polícia se fez presente tá bom olha essa imagem quer ver olha essa imagem aí tira o apresentador um pouco aí isso muito bem a imagem da tela o primeiro caso foi isso aí tudo foi registrado por câmera de monitoramento também alguém fez a imagem fez o vídeo aí a imagem na tela esse é o momento que o agressor o momento que o agressor ele tenta invadir aliás ele invada o apartamento onde tem duas enteadas aí ó duas enteadas olha o que ele faz aí ó rapaz quer que é isso mas a polícia foi chamada atenção vamos ver a reportagem aqui agora na tela da audiência solta Manu o município de Parnamirim registrou três casos de violência contra a mulher em menos de 24 horas a primeira ocorrência foi de um homem que agrediu duas enteadas uma delas era menor de idade quando a viatura chegou o agressor tentou se evadir né ele tinha agredido as enteadas né as filhas ali da sua companheira mas foi detido pela polícia militar inclusive tem um vídeo né nas redes sociais que demonstra o momento dessa agressão e ele foi detido e conduzido a central de flagrantes em continuação do serviço à noite já no bairro de Bela Parnamirim uma outra equipe da Rádio Patrulha do terceiro batalhão foi atender outra ocorrência de violência doméstica dessa vez um homem que não aceitava o término do relacionamento e estava perseguindo né uma palavra nova que se chama stalkeando né a sua ex-companheira também com ameaças então seguia no trabalho nos percursos que ela fazia e dessa vez estava em frente à casa dela e forçando também a entrada e ali a polícia militar chegou realizou a prisão também flagrante deste elemento a terceira ocorrência foi na manhã desta terça-feira em um condomínio no bairro Passagem de Areia uma denúncia de que um homem estaria ameaçando a companheira os policiais ao chegarem na residência encontraram uma espingarda calibre 12 a polícia militar fez a incursão no imóvel prendeu em flagrante o agressor e a prendeu uma arma de fogo uma arma calibre 12 com 28 munições e aquele elemento já respondia inclusive pelo crime de porte ilegal de arma foi também preso em flagrante de acordo com a polícia militar somente em 2024 foram registrados 33 flagrantes de violência contra a mulher no município de Pernamirim esse número corresponde a 27% do total desse tipo de ocorrência a polícia recomenda que sempre quando houver casos de agressões contra mulheres o melhor mecanismo é denunciar vizinhos também podem fazer a denúncia e chamar a polícia para esse tipo de crime correto eu também defendo essa ideia em briga de marido e mulher se mete a colher sim para defender a mulher então se você está observando está ciente de alguma violência que esteja acontecendo contra alguma mulher na sua vizinhança na sua família denuncie pode ligar o 190 se o caso estiver ocorrendo e se for uma outra situação que já aconteceu pode também ligar para o 181 muito bem capitão Moisés que faz um trabalho maravilhoso competente portanto em Pardamirim aí à frente do terceiro batalhão de polícia da cidade trampolim da vitória meu povo querido 24 horas três ocorrências espancamento de ameaça contra as mulheres em Pardamirim meus amigos telespectadores mas nas três ocorrências a polícia chegou tá a polícia chegou ei meu povo olha nesta terça-feira foi realizado em Mossoró o exame de corpo de delito em Rogério da Silva um dos fugitivos do presídio federal né que foram recapturados aí portanto no estado do Pará o motivo você vai ficar sabendo agora com o nosso repórter Rogério Fernandes aqui já na tela da maior audiência me conta aí Rogério é você meu amigo pois é Mário César o Rogério Mendonça o Martelo e o Deviso Nascimento o Tatu essa dupla que fez um sucesso enorme negativo por sinal em todo mundo por 50 dias até os dois serem recapturados no Pará lá na cidade de Marabá numa ponte ali sobre o rio Tocantins pois bem já naquela ocasião ele alegou que tinha sido machucado alguém tinha batido nele no momento da prisão hoje até aparece uma foto dele com o narizinho assim meio avermelhado que tinha ficado no chão tinha sido preso de forma muito truculenta pela Polícia Federal pela Polícia Rodovela Federal a PRF que também fez essa prisão participou ativamente em função disso ele entrou em contato com o seu advogado advogado inclusive dos dois Flávia Frós que deu a primeira entrevista exclusiva aqui no Patrulha então exatamente a gente está vendo a abordagem vamos ouvir um pouco durante a urgência Rogério narrou que vem sofrendo tortura vem sofrendo agressões físicas dentro da Penitenciária Federal por parte de policiais penais razão pela qual a defesa requereu a realização de exames de corpo de delito para verificar os vestígios dessas agressões que ele vem sofrendo mas também ele narrou que vem sofrendo tortura e agressões psicológicas então a defesa requereu que seja autorizada pelo juiz corregidor a entrada do psiquiatra forense Eldio Lobo e da psicóloga forense Elise e então nós aguardamos que seja dada essa autorização para que seja apurada a prática de tortura dentro do sistema penitenciário federal tortura essa que segundo relatos de ambos para nós vinha ocorrendo antes da sua fuga razão que motivou a fuga que efetivamente aconteceu então hoje a defesa espera que seja autorizada a entrada do psiquiatra forense ou seu atendimento via videoconferência com ambos os internos pois bem a advogada Flávia Frós não delegada como disse anteriormente a advogada da dupla inclusive atuou especificamente com Rogério Mendonça o martelo que alegou ter sido agredido quando já estava de volta ao presídio federal a advogada Flávia Frós que no início logo no começo da fuga exigiu uma prova de vida dos dois eles são mais do que vivos agora ela pede exame de corpo de delito foi feito no seu cliente um dos seus clientes portanto e ainda vai ter essa conversa com o Walter Nunes que é o juiz corregidor juiz federal corregidor do presídio de Mossola certamente que esse resultado vai ser levado para ele ela também questiona o fato que os dois estavam em celas separadas naquela disciplina e eles não podiam sair só que tinha um banho de sol do lado ela disse mesmo assim que é inconstitucional e que também vai brigar por isso para que eles possam botar o banho de sol juntamente com os outros detentos Mário César ok muito obrigado Rogério Fernandes aí as informações aqui na tela da audiência atualizando né no caso a novidade é o corpo de delito que ele acabou fazendo aí portanto após essas alegações aí levantadas através da advogada de defesa dos dois fugitivos meus amigos telespectadores olha só deixa eu mandar um abraço aqui parabéns Alex Locutor do Gramoré rapaz fazendo hoje 44 anos de idade né de 29 anos de locução o cara conhece o cara sabe um abraço meu amigo Alex Locutor parabéns pra você muitas felicidades felicidades viu tá bom eita olha a música muito bem Erivelto Nascimento levanta o som Erivelto prego batido e ponta virada olha a música aí vai 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 eita que coisa boa mas deixa eu falar agora com meu amigo Análison ele tem mais um recado pra você aqui na tela da audiência alô Análison é você meu amigo fala Análison fala Análison Boa tarde meu amigo Mário boa tarde você que está acompanhando a programação agora vamos falar do Portigua Laboratório Ótico a rede de óticas que mais cresce no Nordeste com unidades em Natal Parnamirim Macaíba Mossoró Cearamirim Açu Paulo dos Ferros e Curraj Novos nesse mês de abril a ótica preparou três super promoções pra você basta escolher qual deseja aproveitar vamos conferir comigo agora na compra de sua armação você vai ganhar lentes de brinde resina em color resina em color top mesmo hein gente compre claro comprando um par de lentes Labilux Freeform atenção ganhe o segundo par de graça em resina em color é mais uma promoção especial pra você ou ainda traga seus óculos antigos e ganhe R$ 150 de desconto na compra dos seus óculos completos armação e lentes gente que coisa maravilhosa após escolher aproveite a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou no crediário mediante aprovação conte com qualidade tecnologia e condições justas para alcançar uma visão perfeita leia o QR Code que está aparecendo na tela ou entre em contato pelo número 84991866161 vou repetir pra você 84991866161 e claro e com a ajuda de nossos profissionais encontre os óculos perfeitos para você é daqui é da gente é Potiguar valeu Mário valeu Análise um abraço pra você até amanhã aqui no programa Patrulha da Cidade gente atenção porque nós continuamos acompanhando o caso do bebê que morreu em Areis neste fim de semana com sinais de violência meus amigos telespectadores inclusive o repórter Danielson Oliveira atualiza agora tem mais informações sobre esse caso né vamos saber como é que estão as investigações se a polícia está ouvindo ou já ouviu testemunhas qual é realmente a novidade de hoje é por isso que Ranilson Oliveira já está aqui na tela porque a polícia com certeza ela está apurando né rigorosamente o que é que causou a morte dessa criança desse bebê de um mês de idade Ranilson Oliveira quais as informações que você tem sobre esse caso agora meu amigo Olá Mário pois é viu de acordo com a equipe da polícia civil de Goianinha responsável pelas investigações as diligências começaram ainda na segunda feira já ali no comecinho da manhã e mais apesar disso apesar da confirmação do óbito ter acontecido minutos depois do bebê dar entrada lá na unidade no hospital doutor Juca no centro da cidade de Areis a 55 quilômetros de Natal a polícia aguarda a conclusão dos laudos periciais laudos e exames necroscópicos feitos pelo Instituto Técnico e Científico de Perícia para dessa forma traçar aí uma linha de investigação ou melhor para chegar a uma conclusão se de fato foi uma bolada acidental ou se o bebê foi sim agredido pelo próprio pai ontem nós dissemos aqui no Patrulha da Cidade que a mãe havia confirmado que o pai teria atingido o bebê o recém-nascido de um mês com um soco durante aí uma briga entre ela e o marido mas minutos depois a mulher mudou a versão e agora ela também deverá ser ouvida ainda essa semana pelo menos foi o que informou a Polícia Civil assim como o suspeito Mário eu volto com você ok muito obrigado então Ranilson Oliveira vamos aguardar e acompanhando com certeza o trabalho de investigação da Polícia da Cidade de Goianinha que é onde está realmente sendo é realizado todo esse inquérito aí ouvindo testemunhas e tudo mais vamos aguardar vamos acompanhar e a gente vai atualizando aqui na tela da audiência porque agora meu povo eu tenho um recado para você muito importante olha o feirão de frutas e verduras Redemais chegou com muitas ofertas no precinho no precinho só nesta quarta e quinta tem variedade e grandes ofertas para você encher o carrinho e levar mais saúde e qualidade para toda a família confira comigo agora abacate 4,98 quilos minha amiga meu amigo batata inglesa 4,39 quilos a cenoura olha o preço da cenoura gente 7,29 quilos melão japonês 2,39 quilos apenas laranja pera você compra por apenas 3,98 quilos aproveite meu povo querido é só nesta quarta e quinta está na rede mais está no precinho meu povo olha só gente um homem invadiu um antigo prédio das lojas americanas na cidade alta e sofreu uma descarga elétrica vamos ver agora então porque está tudo abandonado a cidade alta está realmente um problema e você vai ver como é que está a situação também do bairro aqui e agora na tela aqui da maior audiência solta Manu há quase 30 anos vendendo castanhas e produtos naturais no centro de Natal o Manoel Cícero nunca esteve tão preocupado é que dia após dia só aumenta o número de comerciantes que desistem dessa região que já foi sinônimo de prosperidade falta conscientização do governo do estado e da prefeitura porque se trazesse alguma secretaria aqui por centro da cidade como exemplo a cidadão eles botaram no canto ali que nem a alegria nem a cidade no meio entre os dois bairros se eles tivessem que trazer aqui para a cidade era uma boa que ia trazer clientes ia trazer pessoas para circular na cidade a redução no movimento tem segundo o comerciante atraído pessoas em situação de rua e dependentes químicos chega um cidadão de bem aqui para a cidade quando vê pedindo esmolas abordando um cidadão de bem aquilo ali faz fugir fugir o cliente aqui da cidade esse motociclista trabalhava no centro de natal mas há alguns meses perdeu o emprego isso porque a loja abriu falência é bem preocupante porque assim conforme a gente vai vendo a caminhada como vai né vai poucos clientes pouca venda pouco serviço a gente começa a perceber que devagarzinho vai caminhando para o pior né os furtos acontecem a qualquer hora do dia e essa rotina tem aumentado a sensação de insegurança uma das últimas ações criminosas aconteceu na madrugada desta quarta-feira aqui nesse prédio onde funcionou durante décadas uma loja de departamento que fechou há alguns meses segundo a polícia o homem teria invadido o local possivelmente para furtar materiais recicláveis quando teria sofrido uma descarga elétrica o homem até o momento não identificado ficou desacordado na parte superior do prédio e foi resgatado no começo da manhã por uma equipe do corpo de bombeiros mas essa não foi a primeira vez que suspeitos de furtar fios se deram mal em julho do ano passado um homem morreu eletrocutado na avenida Antônio Basílio bairro Lagoa Seca zona leste de Natal segundo a polícia ele teria subido no poste para furtar parte da fiação quando sofreu a descarga elétrica menos de um mês depois outro suspeito morreu já na avenida Nevaldo Rocha após tentar praticar a mesma ação já o homem que ficou ferido na madrugada desta quarta-feira segundo a polícia sofreu queimaduras de segundo grau e foi levado para o hospital Valfredo Gurgel até o momento o estado de saúde dele não foi divulgado pois é e a cidade alta continua abandonada meus amigos telespectadores quem era a cidade alta nos tempos maravilhosos todo mundo corria para o centro da cidade antigamente lembra disso? agora tudo abandonado quebrado esquecido pelas autoridades que vergonha que tristeza isso meu povo deixa eu dar um recado agora bom para você importante olha está chegando o momento de mudar de vida tem 100 mil reais no sorteio de domingo do Natal Cap 100 mil reais e muitos outros prêmios o próximo sorteio é domingo dia 14 confira ao adquirir o Natal Cap você ajuda o hospital infantil Varela Santiago cedendo o direito de resgate chega de pagar boleto vou ganhar dinheiro vai ser bom demais vem aí o Natal Cap eu vou ganhar 100 mil reais são 100 mil reais no Natal Cap e mais 5 mil no primeiro 10 mil no segundo 15 mil reais no terceiro sorteio 100 mil reais no quarto sorteio e ainda 30 giros da sorte de mil reais cada e um giro extra de 5 mil reais quer ganhar compre já ao adquirir o Natal Cap você ajuda o hospital infantil Varela Santiago cedendo o direito de resgate e ainda concorre a valiosos prêmios tudo isso por apenas 100 reais e o título é dupla chance garanta já o seu assista aqui o próximo sorteio domingo dia 14 às 9 horas da manhã Natal Cap quer ganhar compre já olha pra cá olha pra cá atenção olha pra cá por causa dessa crise do município de Ipanguaçu a governadora Fátima Bezerra e outras autoridades foram até a região acompanhar de perto a situação e ver melhora a melhor maneira de contribuir para amenizar os transtornos que estão acontecendo portanto na região principalmente no município de Ipanguaçu vamos ver então essa reportagem aqui ó aqui na tela da audiência vem comigo aqui solta aqui vamos ver Manu dentro da situação de crise aqui no estado de Ipanguaçu a governadora Fátima Bezerra cumpriu a agenda na tarde dessa terça-feira ao lado do prefeito Remo Fonseca a governadora vem anunciar o apoio a parceria e com ela vieram alguns secretários além do corpo de bombeiros e da defesa civil nosso dever estar aqui em loco trazendo não só a nossa solidariedade pelo lugar as famílias que estão passando por essas dificuldades em decorrência exatamente da questão das chuvas essa região aqui é uma região de muita vulnerabilidade região no Vale do Açul nós temos aqui o Rio Pataxó o Açul de Pataxó portanto quando o Açul transborda traz um impacto muito grande aqui para a cidade de Panguaçu quer dizer que é o prefeito que nós estamos juntos para somar primeiro no sentido de cuidar das pessoas a gente também aqui representa na Assembleia para dar todo o apoio naquilo que é possível mas com certeza precisa ser feito esse controle dessas águas essas obras de drenagem aqui em Panguaçu pois é portanto aí a palavra da governadora vamos aguardar que as obras sejam iniciadas não só agora exatamente essa é a principal reivindicação do prefeito de Panguaçu mas após passar as chuvas da estiagem com certeza começa aí um trabalho de reconstrução praticamente meus amigos telespectadores ao vivo nosso programa obrigado você pelo carinho pela audiência daqui a pouco tem um Jornal do Dia da Comi Carla de Souza aqui na tela da audiência da TV Ponta Negra meu povo querido agora não esqueça não esqueça todo dia o programa começa a 11 horas e 45 minutos tá bom é prego batido e ponta virada não esqueça meu povo todo dia programação maravilhosa aqui da TV Ponta Negra todo dia com você e hoje a noite tem o Tá Na Hora Tá Na Hora está realmente sensacional você não pode perder na apresentação do meu amigo Análison isso 18h30 tá Na Hora está bombando arrebentando meu povo querido bom está acabando o programa de hoje obrigado pela atenção obrigado pelo carinho ela já chegou competente elegante Micarla de Souza já está aqui para apresentar o Jornal do Dia boa tarde Micarla de Souza boa tarde Mário César boa tarde a você que está nos assistindo aqui pela TV Ponta Negra e a gente já começa essa edição do Jornal do Dia hoje quarta-feira 10 de abril falando sobre o caso de quatro homens que foram resgatados após serem torturados na comunidade do Maruí Natal vou direto falar com o nosso repórter Ranilson Oliveira que esteve lá e traz informações ao vivo para a gente boa tarde Ranilson Oliveira conta para a gente mais sobre esse caso Olá Micarla boa tarde para você boa tarde para todos foram 12 horas de tortura e também ameaças de morte pelo menos foi o que relatou hoje pela manhã um empresário de 47 anos que a